Tiago Fachin, preso após uma operação realizada pelo GAECO, foi solto à noite dessa terça-feira com o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, ele foi afastado da função. É suspeito de tráfico de medicamentos em Santa Catarina e em outras regiões do Brasil. É com base em uma articulação de uma quadrilha. Em um imóvel, foram encontrados mais de 400 caixas de comprimidos da tal da Ritalina. Além de ser afastado das atividades como magistrado, ele foi proibido de entrar em contato com outros investigados. A divisão responsável pela investigação segue, porque pode ser que haja, nos próximos dias, novos desdobramentos. Sete mandados de prisão foram cumpridos aqui. Um deles, inclusive, direcionado, segundo informações da investigação, ao líder da quadrilha, que seria até policial penal no Estado. Nós estamos acompanhando essa história e você vai ver novos desdobramentos no Cidade Alerta Santa Catarina. Agora vem cá.